Olá, lindonas e lindões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós temos um vídeo de passo a passo, então pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, me chamo Ana, trabalho com amigurumis aqui no meu canal. Vocês vão ver vídeos de passo a passo, vídeos de vlog, vídeos de dica e tudo mais que vocês quiserem. É só comentar aí abaixo qual é o tema que vocês querem que eu trago vídeo pra vocês. Vou deixar aqui na telinha as minhas outras redes sociais, que por lá sempre tem conteúdo extra pra vocês. Vou apresentar a peça e a gente já vai pro vídeo aula, porque eu não quero me estender nessa abertura. Hoje nós temos um vídeo de passo a passo dessa linda borboletinha. Ideias do que fazer com essa borboletinha. Gente, eu vou fazer uma pra mim de chaveirinho. Mas esses dias eu recebi uma encomenda que a mamãezinha queria colocar num porta-retrato a nossa linda borboletinha, gente. Então assim, dá pra colocar como item de decoração, dá pra colocar em imóvel, dá pra colocar em porta-retrato, dá pra fazer chaveiro. Então aí, quantas ideias eu dei pra vocês do que nós podemos fazer com essa pequena, linda, maravilhosa borboletinha. Pra quem quer saber e já tem a dúvida, ela está medindo no ponto V que eu fiz, né? Eu costumo trabalhar com ponto V, 8 centímetros ela tem, tá bom? Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá para a lista de materiais da nossa borboletinha, tá? Vou fazer em tons de rosa, tá bom? Então vamos pegar este aqui, né? Amigurumi, na cor quartzo 377. Gente, é um restinho só, não precisa de muito fio, tá? Esse aqui mesmo está no fim da vida já, quase terminando já. A cor, nossa, doçura 346. Gente, pra quem não comprou esta linha aqui ainda, nesta cor, sugiro que comprem, tá? Porque eu tinha meio que receio, porque eu não conhecia essa cor e ela parecia ser meio esquisita na foto. Mas quando chegou na minha casa, gente, é uma cor linda de rosa. É que no vídeo não dá pra ver, mas é uma cor tão linda, tão linda. Porque a gente tem receio de gastar, às vezes, dinheiro, né? Pra quem não tem muito, eu super entendo, tá? Mas é uma cor muito linda que eu me surpreendi. E eu pretendo fazer muitos trabalhos com ela, tá? E o fio Encanto, tá? Vamos precisar de um pouquinho do fio Encanto. Pra gente fazer este detalhezinho aqui do meio da borboletinha. Ai, Ana, mas eu não tenho o fio Encanto. Vou precisar comprar só pra fazer isso? Não! Não compre só pra fazer isso. Pode substituir o fio Encanto por qualquer outro tom de amigurumi. Belezinha, gente? Então, vamos lá começar a nossa videoaula. Eu vou começar com a cor quartzo, tá? Que é a parte de cima da nossa borboletinha. E pra começar, nós vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico, tá bom? Então, vamos lá. Anelzinho mágico e uma correntinha. Essa correntinha aqui a gente não conta como ponto baixo, tá bom? Então, vamos dar mais seis pontos baixos aqui dentro, tá bom? Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha um pouquinho o nosso anel mágico. Não fecha tudo pra gente não ter dificuldade de fazer a segunda carreira, tá bom? Na segunda carreira, nós vamos fazer seis aumentos, tá? Então, seis aumentos. Lá no final, nós vamos ficar com doze pontos baixos. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui a minha segunda carreira. Já pode fechar todo o anel mágico. E já vamos puxar ele pra marcar a nossa carreira, tá? Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com dezoito pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha terceira carreira. Depois, eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui, então, a minha terceira carreira. Agora, nós vamos fazer seis carreiras retas de ponto, sub ponto, tá? Da carreira quatro, que é essa que a gente vai começar, até a carreira de número nove. Nós vamos fazer dezoito pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas seis carreirinhas retas. Depois, eu volto com vocês. Prontinho, ó, finalizada aqui as minhas seis carreirinhas retas de ponto, sub ponto. Vamos pra carreira de número dez, que é um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final da nossa carreirinha, nós vamos ficar com doze pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreirinha aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui, então, a minha carreira de número dez de um ponto baixo e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer duas carreirinhas retas de ponto, sub ponto, tá? Então, carreira de número onze e carreira de número doze. Nós vamos fazer doze pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas duas carreirinhas retas aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui, então, as minhas duas carreirinhas retas. Pra quem quiser já colocar enchimento, pode ficar à vontade. Pra quem quiser, gente, essa é a última carreira que a gente vai fazer, que é a carreira de número treze, tá? Essa carreira a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, tá? Mas, nós vamos fazer por quatro vezes só, tá bom? Então, ó, eu fiz uma lá, segunda diminuição, mais um ponto baixo e uma diminuição. Então, pela terceira vez, um ponto baixo e uma diminuição pela quarta e última vez. Aqui, nós vamos ficar com oito pontos baixos por toda a voltinha aqui da nossa pecinha, tá? Então, agora, a gente vai fazer o quê? Cortar o fio um pouquinho longo, por quê? Pode puxar aqui, ó. Agora, a gente vai encher, colocar enchimento, vai fazer o anelzinho mágico invertido e uma pecinha, vocês cortem o fiozinho um pouquinho longo. A outra, eu tenho aqui prontinho, vocês vão precisar de duas pecinhas dessa, tá? A outra, não precisa cortar o fiozinho muito longo, tá? Corta o fiozinho aqui de um pedacinho só pra poder fazer o anelzinho mágico invertido e pode arrematar. Então, a primeira pecinha, cortem o fiozinho, façam o anel mágico invertido e arrematem. A segunda pecinha, aí sim, vocês cortam o fio um pouquinho longo, tá, ó? Um pouquinho longo pra gente poder fazer a costura aqui, ó, tá? Que vai ser a parte de cima da nossa borboleta, tá bom? Então, vou mexer de fibrinha aqui, fazer o anel mágico invertido e vamos aguardar pra gente fazer agora a parte de baixo da nossa borboleta. Então, façam duas pecinhas dessa, uma deixa o fio um pouquinho longo pra poder costurar, tá bom? Debaixo da nossa borboletinha, eu vou usar a cor doçura, 3046, tá? A parte de baixo é super simples de fazer. Vamos lá, então. Anelzinho mágico e dentro deste anelzinho mágico nós vamos colocar quatro pontos baixos, tá bom? Então, quatro pontos baixos, tá? Ó, quatro pontos baixos. Agora, a gente vai puxar. Não vamos conseguir chegar lá do outro ladinho. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar aproximar ao máximo aqui, ó, não fecha todo o anel mágico, tá? Então, empurrando assim que a gente consegue se aproximar bem lá do outro ladinho. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo por toda a volta, tá? Vai ser duas vezes só que a gente vai conseguir fazer um aumento e um ponto baixo. E lá no final, nós vamos ficar com seis pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer essa carreirinha aqui com vocês, a carreira de número dois. Então, eu já fiz um aumento e um ponto baixo. Novamente, pela segunda vez, um aumento... E um ponto baixo. Aqui, ó, ele fica bem escondidinho. Pronto. E um ponto baixo. Agora sim, a gente puxa o nosso fiozinho. Vamos fechar aqui a nossa peça, ó. Fechou o nosso anel mágico. E já vamos aproveitar e desvirar, porque ele já tá virando ao contrário, tá? Então, ó, desvirou. Então, passa aqui, né, o pedacinho do fio pra gente marcar a carreira. E vamos continuar fazendo agora a carreira de número três, que vai ser um ponto baixo e um aumento, tá? Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vai dar três vezes na volta o aumento, tá bom? E lá no final, nós ficamos com nove pontos baixos, tá? A última vez, ó, um ponto baixo e um aumento pela terceira vez, tá? Então, essa foi a carreira de número três. A nossa pecinha é bem pequenininha, tá? Mas é só fazer aí com cuidado que dá super certo, tá? Com calma, né? Vamos pra carreira de número quatro. Carreira de número quatro, ponto sob ponto, tá? Vou ser nove pontos baixos, então, por toda a voltinha. Eu vou fazer aqui os meus nove pontos baixos, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui a minha carreira de número quatro. Vamos para a carreira de número cinco, que vai ser dois pontos baixos e um aumento. Por toda a volta, dois pontos baixos e um aumento. Que lá no final, nós vamos ficar com doze pontos baixos, tá? Essa sequência de dois pontos baixos e um aumento vai ser por três vezes na carreira, tá bom, gente? Então, vamos fazer aqui, eu já tô finalizando o meu e a gente já vai para a próxima carreira, tá? Ó, finalizei aqui. Agora, nós vamos fazer da carreira seis, que é essa aqui que a gente começou, até a carreira oito, de ponto sob ponto, tá? Então, vão ser três carreirinhas retas de doze pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer as minhas três carreirinhas retas e depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada aqui as minhas três carreirinhas retas. Agora, nós vamos começar as diminuições, tá? Então, ó, pra gente fazer as diminuições, aqui nós já vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Por toda a volta, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. E lá no final, nós vamos ficar com nove pontos baixos, tá? Essa sequência nós vamos fazer três vezes na carreira, tá? De dois pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Olha, tá ficando assim a nossa peça. E agora, nós vamos pra décima e última carreirinha, tá? Décima e última carreira. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Lá no final, nós vamos ficar com seis pontos baixos, tá? E essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição, nós vamos fazer três vezes na carreira, tá? A gente fica com um buraquinho bem pequenininho. Então, vamos cortar o fiozinho. Como eu falei pra vocês, que eu expliquei, na primeira pecinha, não precisa cortar o fio muito longo, tá? Pode cortar o fiozinho e já arrematar ele. Na segunda pecinha, corta o fio e deixa o fio um pouquinho longo, porque a gente vai precisar costurar uma pecinha na outra, tá bom? Então, ó, façam duas pecinhas dessa pequenininha. Agora, eu vou encher e finalizar com o anel mágico invertido. Depois, eu volto com vocês pra gente fazer a costura. Gente, olha, eu voltei aqui pra gente fazer a costura, tá? A costura da partezinha de baixo, eu já fiz, tá? Que vai ser a mesma costurinha que eu vou ensinar pra vocês agora. Vamos lá pra parte de cima, tá? Olha, fiz o meu anelzinho mágico invertido, né? Aqui, ó, fiz o meu anelzinho mágico invertido. E do meu anelzinho mágico, eu subi... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Meu anelzinho mágico, eu andei uma carreirinha e já saí na carreirinha da frente, tá? Então, meu anelzinho mágico tá aqui, eu pulei só uma carreirinha e já saí na de cima, tá? Pra gente poder fazer a junção das duas pecinhas. Agora, aqui, eu vou fazer a costura no mesmo lugar, tá bom? Então, ó, anelzinho mágico, pula um, no próximo, insere a nossa agulhinha, tá? Puxa. Deixa só eu ajeitar aqui, pra mim não me perder. Agora, ó, viram? Já juntei uma na outra. Agora, eu vou voltar naquela lá, ó. E vou fazer uma costurinha simples, olha. Laica, laica. Agora, eu venho nessa. Saio aqui. Puxa, né? E aqui, novamente, olha. Puxa. E vamos dar mais uma passadinha nessa aqui. Pronto, olha. Fica assim, ó. Já tá costuradinho a nossa peça, tá? Agora, a gente precisa juntar aqui, né? A de cima com a de baixo, tá? Então, agora, ó, a gente tá, lembram que a gente saiu aqui na segunda carreirinha. Então, agora eu vou descer, ó, eu vou inserir aqui, vou descer pertinho do nosso anel mágico, ó. Pra gente conseguir fazer a costura da outra partezinha, tá? Pra quem tem alguma outra forma de costura, gente, pode fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? É que aqui eu tô explicando pras iniciantes mesmo. Ó, o nosso anelzinho mágico tá aqui. É só vir aqui agora, ó. Passar a agulhinha. Já vamos juntar aqui, ó, tão vendo? Já juntou, tá? Agora, eu vou voltar na de cima, ó. Vou dar um pontinho. Aí, roscou. Pronto, vou dar um pontinho, ó. Olha lá, como já ficou firme, tão vendo? Eu vou fazer isso mais uma vez, tá? Então, ó, vou vir aqui no de baixo. Num pontinho que vai ficar bem escondidinho. Vou inserir a minha agulha. Pronto. Vou inserir a minha agulha. E vou puxar. Agora, eu vou passar no de cima. E lá no de cima, eu já vou sair aqui, ó. Do ladinho, tá? Do ladinho do anel mágico. No outro, já. Puxar. Opa. Olha só que ele resolveu passar aqui por trás. Pronto. Puxar. Olha a minha agulha de tapeceiro. Como que ela tá torta. Como que ela tá torta, gente? Ai, que vergonha. Pronto, ó. Tô saindo aqui em cima. Agora, eu vou inserir aqui embaixo. Um pontinho bem pertinho do anel mágico. E vou puxar. Olha lá. Agora, eu vou vir no de cima novamente. Inserir a minha agulhinha. Eu quero pegar dois. Aí. Pronto. Dois. Puxar. E agora, mais uma vez aqui no de baixo. Gente, tem a opção da cola, tá? Eu não colei. Todas as borboletas que eu fiz, eu costurei. Agora, eu só vou entrar aqui no rosinho, ó. No maiorzinho. E vou sair aqui em cima pra arrematar com esse fiozinho aqui, ó. Ou, pelo menos, eu vou tentar. Vamos sair num pontinho aleatório, depois a gente chega lá, né? E assim, colar, eu nunca colei. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Mas, depois que você entrega pra cliente, e aí descolar, eu acho que é um problema muito maior, né? Então, assim, eu prefiro a costura. Porque na costura, eu tenho certeza que vai ficar bem preso. Então, ó. Tô aqui já arrematando. Ai, gente. Eu sou uma negação. Vamos por trás das câmeras. Pra não passar vergonha. Eu sou uma negação pra inserir, pra conseguir colocar a linha na agulha, ó. E conseguir. Puxa. Puxa até o nozinho entrar, né? Tô vendo? Ó, o nozinho entrou. Belezinha. Só cortar, tá? Vou cortar aqui. Prontinho. Cortei. E a nossa borboletinha está ficando assim. Agora, a gente vai usar o fio encanto, tá? Pra quem não tem o fio encanto, pode utilizar um outro fio também, tá bom? Então, no fio encanto, o que que a gente vai fazer? Uma correntinha, que na verdade vai servir como nozinho. E vamos subir mais quinze correntinhas, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Da outra correntinha, corta o fiozinho. Não precisa cortar um fiozinho muito longo, que a gente só vai amarrar na borboletinha, tá? Então, um cordãozinho de quinze correntinhas. Já vou aproveitar aqui e cortar também um cordãozinho de uns quatro dedinhos, assim, pra ser as anteninhas da nossa borboletinha, ó. Só cortar um cordãozinho assim, tá? E agora, a gente já vai fazer a montagem. Olha, a gente passa aqui, né? E puxa aqui pra trás, pra gente poder dar um nozinho, tá? A gente vem e dá um nozinho. Se o de vocês ficarem grande, com quinze correntinhas ou menorzinho, é só aumentar. O meu dá certinho, ó, um nozinho com o outro. Grudou e deu super certo. Então, aí a gente vem e dá um nozinho. Três pra garantir. Aí, eu vou pingar um pititiquinho de cola quente aqui pra colar, tá? Porque o fio Encanto e o fio Encanto Slim, eles desgrudam. Eles desgrudam não, gente. Eles não são como os fios tradicionais, que a gente só dá um nozinho e pode cortar. Porque eles soltam, eles desdão o nó. Ó, e eu demorei pra aprender isso. Mas, depois que eu aprendi, nunca mais eu cometi esse erro. Então, aí a gente pode cortar aqui no pezinho. E passar mais um pitiquinho de cola. Cada pontinha deles, estão vendo, ó? Pra ficar bem coladinho mesmo e nunca mais, nunca mais soltar, tá? Ai, colou meu dedo. Ó. Pronto. E agora, a gente vai colocar... Ai, grudou aqui e não sai, gente. Pronto. Agora, a gente vai colocar a anteninha da nossa borboletinha, tá? Como é que a gente vai colocar a anteninha? A gente vai passar a nossa agulhinha aqui por baixo do nosso cordão de correntinhas. E vai puxar, ó. Pronto. Ó, lá, ó. Puxou. Pra ficar no lugar também, a gente vai colar um pouquinho, né? Pôr um pouquinho de cola pra ficar no lugar. Peraí, só um pouquinho. E aí, a gente vai colar. Pra colinha deixar bem no lugarzinho, pra ela não sair, tá bom? E olha, tá finalizada a nossa linda borboletinha, tão vendo, ó? Deixa eu tirar esse fiozinho. Ai, esse fiozinho de cola, aí. Agora, tem cola quente pra todo lado, gente. Pra quem quiser fazer com a cola da círculo, eu acho que dá certo também, tá? Pra quem fizer, comenta aí embaixo pra ajudar as amigas crocheteiras, pra ver se deu certo. Porque eu, até agora, eu só fiz com cola quente mesmo, olha. Com cola quente. Finalizamos aqui, então, mais uma videoaula fofa. Quem gostou, já deixa joinha. Comenta aí embaixo outros vídeos, outras videoaulas que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Um beijão e fiquem com Deus.